Já que estamos aqui pela primeira vez, esperamos voltar muitas outras vezes e fazer de Feira de Santana o nosso lar. Queria agradecer a todos aqueles que fizeram parte dessa noite maravilhosa. A energia, a positividade de cada um de vocês. Agradecer a toda a galera do programa Se Liga no Reggae, da Feira FM aí. Muito obrigado a todos vocês. A Ilson no Reggae. Valeu! Em memória daqueles que todos os dias sofrem, todos os dias lamentam, choram a vida tão dura. Enquanto aqueles que têm a real responsabilidade de cuidar de nós, nada fazem e nada querem para o nosso melhor. Em memória daqueles que perderam suas vidas, abaixo da natureza, da qual nenhum de nós tem força. Enquanto a raiva, a desigualdade, o preconceito, enquanto o egoísmo e a corrupção imperarem no nosso coração. Nenhum de nós terá paz. A vida daquele que caminha no mal, não há prosperidade. Somos a salvação. Música Tchau, tchau. Nossas crianças, nosso futuro dormindo no chão As nossas vidas, nossos destinos sem educação E deles desgovernados os quais não conseguimos parar Um sistema desenfriado que quer nos apropelar Na vida há dois caminhos, mas só o que vai na direção Minha terra cansada com sede Sem água pra planta crescer Suar, ficando escasso Sem ar pro planeta viver Somos a salvação Para um mundo que ainda tem jeito Somos a primeira opção Para um mundo perfeito Na vida há dois caminhos, mas só o que vai na direção Na vida há dois caminhos, mas só o que vai na direção Na vida há dois caminhos, mas só o que vai na direção Na vida há dois caminhos, mas só o que vai na direção Na vida há dois caminhos, mas só o que vai na direção Na vida há dois caminhos, mas só o que vai na direção Na vida há dois caminhos, mas só o que vai na direção Existem aqueles que tentam nos mostrar Tentam nos mostrar que não vale a pena lutar Nos fazem a chegar a chorar De ver a maldade, de ver a crueldade do homem com a vida O desprezo do homem com a beleza Com o mundo em que vivemos O desprezo do homem com si próprio, com os animais Como menosprezamos nossas crianças Como desprezamos nossas mulheres Como fazemos o nosso mundo O mundo está sempre abaixo dos nossos pés Mas há muitas pessoas que nos fazem ver e crer Que sim, vale a pena lutar, pois a vida é bela A vida é linda e ela sim, vale a pena Não mate, não deixe morrer a sua esperança, filho de diabo Pois Deus nunca nos leva para onde ele não pode nos guardar Acredite Por mais que essa estrada seja difícil de se caminhar Não há caminho impossível de se trilhar E Deus abre as portas É assim, conosco, experiência própria Suavidade prosperar quando você caminhar no bem Não se iluda com as dificuldades Não deixe elas se abaterem Pois a vida, Deus te colocará Pessoas grandes em tua vida Grandes É assim, conosco Nessa estrada longa E de difícil caminhada Encontramos pessoas como vocês Encontramos pessoas como os grandes irmãos Que fizemos do Manos Preto É um prazer, é uma honra muito grande Poder estar caminhando ao lado deles É uma honra, é um prazer muito grande E uma responsabilidade muito grande Levar a música Mas nada tememos, pois Já é nosso escudo É nossa espada E não devemos nunca deixar de lado Nunca esquecer Que há muitos, muitos que sofrem E muitos que continuam a chorar A chorar Em lembrança de todos esses Estamos aqui Estamos aqui E a música Se faz resistência Se faz resistência É A saúde do meu povo jogada aos cantos dos hospitais Jovens anjos Jovens anjos Na cidade Se tornando marginais Guerras santas Santos bandidos Saques nas pastorais Nós Nossa nação Nossos irmãos Na vida Na vida dos caminhos Tchau 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 Tchau